Fico pensando se o Ronaldo tá calmo, tá controlado, se ele tá quebrando pau também lá. Você acha que ele tá? Pô, eu acho que ele deve ter ficado muito puto com esse negócio do André. É, galerinha, Moranguinha em A Fazenda 14 acha que Naldo Benio, seu companheiro, está pé da vida com o André e está fazendo maior campanha pra tirar o peão de A Fazenda. Mas pra quem acompanha os bastidores aí do reality sabe que ele está fazendo é o oposto. Olha o que ele falou. Salve, gente. Roça formada. Boa noite pra todo mundo. Bom, minha mulher que tá no jogo, eu acredito que ela, por estar lá dentro e não ver o que rola aqui fora, claro, ela vai pelo grupo e tal, fica a Bia, fica a Bia, ela vai pedir o fica a Bia. Se ela tivesse aqui fora e vendo o que já foi falado dela, né, infelizmente as covardias já fizeram que ela e André eram planejamento de tirarem ele, porque não é prioridade, tanto quanto tirar o André quanto ela. Se ela soubesse disso, ela não teria essa posição. Então, eu, por uma questão de responsa, de ver o moleque maneiro pra caralho, eu peço a vocês que me seguem aqui que votem no André, sacou? Vocês podem fazer eu votar na Bia, mas que votem no André, tá? Não tem nada contra a Bia, é uma menina maneira, mas eu acho uma injustiça com o André, porque eu tô vendo aqui de casa e vi que ele foi parceiro. Então, vamos lá. No jogo que eu vejo, tá? A Ellen, em muitas escolhas de resta 1, escolha de primeiro integrante a ser escolhido, a escolher uma bolinha, a participar de um jogo, a Ellen sempre foi a última opção. Eu lembro muito bem, porque eu tô assistindo desde o começo, e a Ellen sempre foi a última opção. Tomara que ela não seja agora, tomara que ela não se decepcione, porque eu acho que vai acontecer em algum momento. E o André tinha esse combinado com ela, de tipo, ó, batei em mim, eu salvo você, batei em mim, eu escolho você, tal. Se você não acompanha isso desde o começo, é isso o combinado que ela tinha com o André. Então, eu acho que agora o mínimo que eu posso fazer pelo André é pedir que vocês votem nele, valeu? Independente de grupo A ou grupo B, ele tinha um combinado sim, ele foi um cara maneiro, íntegro. Eu falei, antes, a Ellen vai se arrepender muito. É uma opinião, não é só minha não, tá? Essa opinião não, de opressão, de que a Ellen não era pra estar naquele grupo, não era pra atrapalhar daquelas pessoas, tá? É uma opressão da Deolane que realmente acha que o jogo é dela. Eu tô falando isso desde o começo, a Ellen não tá percebendo. A Ellen foi jogada em brigas que não era dela, a Ellen não tinha que arrumar essa briga com o André, mas é muito legal a Ellen entrar em briga, né? A Ellen se ficar mal com as pessoas dentro da casa, porque a Ellen só tinha o carinho e o respeito das pessoas, entendeu? Mas quando a Ellen briga, a Ellen toma voto, a Ellen passa a ser o alvo, e aí fica bom, né? Porque ela também vai ser votada, também vai pra Rosa, também vai... Quando, na verdade, a Ellen não tinha isso naturalmente, porque chegou tratando as pessoas com educação como o André. Então não tinha nada de errado nesse quadro. Só que quando isso foi colocado, é, jogado em questão, e não quer votar no Irã, pô, errado, não se combina um grupo, não se combina um voto saindo na porta pra ir votar. Isso aí é injusto. Eu vou parar de fazer os vídeos, porque eu fiquei emocionado e eu não me contive aqui. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais fazer estoque, eu não ia mais falar, mas eu me vi aqui chorando, porra, imaginando inúmeras situações e queria só compartilhar isso aqui com vocês. Essa parada aqui é isso, né? Rede social, Instagram, e eu vejo o quanto que eu tô aqui pedindo pela Ellen pra vocês votarem nela e vocês votam. Pô, eu pedi aqui pelo André, a galera veio pra... Eu sei que tem outros artistas que pediram, família, amigos que deram força, que ajudaram. Então, é, mas eu fiquei feliz pelo resultado de quem me ouviu aqui, de quem reagiu, né, com mensagens, com tudo. Então, galera, repito, a Ellen é uma ótima pessoa, uma ótima pessoa. Só que, sabe aquele ditado que ele se mistura com o porco farolocome? É, pessoal, eu acho que o Naldo vai ter que se explicar e muito quando acabar a Fazenda 14 e encontrar a Ellen Moranguinho. E você acha que ela vai ficar satisfeita com o posicionamento do companheiro aqui fora? Então, comenta aqui o que você acha dessa situação e inscreva-se no Cortezol para continuar acompanhando tudo o que acontece dentro e fora de a Fazenda 14. Agradeça a companhia de vocês e um forte abraço! Mas, puto, porque assim... E do Chai? Puto também. Mas, puto, porque, tipo assim, é um cara que ele conhece. Ele tá vendo, gritando com a mulher dele, entendeu? Ah, mas é aqui dentro. É, eu acho que é isso que ele... Não é nem, tipo assim, porque traiu o grupo, não sei o que, não. Eu acho que é essa atitude da discussão, de debater... Aí tem como não levar lá pra fora? É. Manter uma amizade lá fora? Não tem como. Check that mic and make sure it sound right, boys. Legenda Adriana Zanotto